Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é o vídeo mais esperado aqui do canal! Vocês pediram muito pra eu abrir brinquedos de Dragon Ball Super e hoje é o dia! Eu comprei um monte de brinquedo de Dragon Ball Super e de Minecraft. Todos eles estão misturados dentro desse saco surpresa aqui. E a gente vai abrir os brinquedos e testar pra ver como que eles funcionam. E brincar também, é claro. Basicamente, hoje vai ser o vídeo mais divertido aqui do canal! E se você gosta de Dragon Ball Super e de Minecraft, se inscreve aqui no canal agora! Todo mundo que ama diversão, se inscreve aqui no canal agora! Seja muito bem-vindo, porque os melhores brinquedos você só encontra aqui no canal do Lucas! Vamos pegar agora um brinquedo pra gente testar. Será que é Minecraft? Será que é Dragon Ball? Vamos pegar aqui um! Mistura bastante! Eu tô nervoso, eu tô animado, porque eu não sei o que vai vir aqui! Vocês pediram muito Dragon Ball Super e eu trouxe! Foi muito difícil encontrar esses brinquedos pra vocês! Então os brinquedos precisam ser muito legais! Vou pegar essa caixa aqui! Eu não sei qual pegar, eu tô nervoso! O meu braço meio cansa! Peraí! Peguei, peguei um, peguei um! Dragon Ball ou Minecraft? Dragon Ball ou Minecraft? O que será que é? Dragon Ball Super ou Minecraft? Um, dois, três e... E é Dragon Ball Super! É o primeiro brinquedo de Dragon Ball Super aqui do meu canal! Pela primeira vez a gente tá abrindo alguma coisa de Dragon Ball Super aqui! E tudo isso porque vocês pediram muito! Agora a gente precisa saber como que isso aqui funciona! Parece que é uma nuvem! Será que é a nuvem do Goku? A nuvem do Goku no Dragon Ball Super, será que é azul? Vamos abrir aqui e testar esse brinquedo agora! Primeiro precisa do manual pra poder abrir o brinquedo! Muito bem, gente! Esse é o nosso primeiro brinquedo de Dragon Ball Super! Eu só não tenho a menor ideia do que faz! Será que é uma nave espacial ou um foguete? 3, 2, 1, entrando em erupção e vai voar o foguete! Eu acho que não é um foguete não! É um foguete sim! Tá fazendo barulho! Acho que é melhor ficar em silêncio, né? Gente, eu tô muito curioso pra descobrir o que o nosso primeiro brinquedo de Dragon Ball Super faz! Deixa eu olhar aqui na caixa! Parece que isso daqui é o Kamehamehra do Goku! Que pena, porque eu tava achando que era um pirulito! Um pirulito com gosto de borracha! Precisamos descobrir o que o nosso primeiro brinquedo do Dragon Ball faz! Parece que é um lançador de magia! É só amarrar aqui, olha, no nosso pulso! Olha só! Amarrei, hein? Amarrei! Parece o relógio do Ben 10! Homem de fogo, transformar no Ben 10! Vai! Acho que eu quebrei o meu brinquedo do Dragon Ball Super! Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Eu já quebrei o brinquedo! Acabou de começar... Eu acho que ele é assim mesmo! É como se fosse uma Nerf! Olha! Sai muito rápido o Kamehamehra do Goku! Vamos ligar! Ele tá gemendo de dor, porque ele tá sendo massacrado pelo vilão! O Majin Buu tá pegando ele! Eu nem sei se tem Majin Buu no Dragon Ball Super! Agora tá vindo o carro da polícia, ó! Será que o Goku precisa de ajuda? O Goku precisa de ajuda, gente! Calma, Goku! Eu vou te ajudar! Acho que tava errado, né? Tem que ficar pra baixo, porque a gente vai dar o nosso Kamehamehra! Cara, é um brinquedo que lança Kamehamehra! Que incrível! O nosso primeiro brinquedo de Dragon Ball Super já é muito divertido! Se inscreve aqui no canal agora pra você não perder nenhuma diversão! Quando você se inscrever aqui no canal, você vai receber sempre os meus vídeos! Então se inscreve aqui, porque a gente tem um Kamehamehra do Goku! Kamehamehra! Eu tô com medo de dar um Kamehamehra muito forte, porque eu ainda não consigo controlar os meus poderes! E eu posso quebrar essa parede aqui, o meu Kamehamehra! Só que não! Gente, chegou o grande momento! O Jiren pegou o Goku! E agora é a vez de destruir o Goku! Kamehamehra! Tem que esperar eu falar o Rá! Não era pra ir agora! Gente, vamos tentar mais uma vez! É que eu ainda não consigo controlar os meus poderes, entendeu? Eu tô em fase de crescimento! Kamehamehamehra! Estou fraco! Perdi todas as minhas energias agora! Olha como que esse brinquedo é incrível! Mostra esse vídeo aqui pros seus amigos da escola, pra eles conhecerem todos esses brinquedos divertidos de Dragon Ball Super! E eu tô muito animado com esse vídeo, porque vocês pediram muito brinquedo de Dragon Ball Super! E agora eu tenho o meu próprio lançador de Kamehamehra! Mais uma vez! Um, dois, três e... Kamehamehra! Acho que eu preciso de mais treinamento! Muito bem, gente! Vamos pegar mais um brinquedo na sorte aqui! Tá tudo misturado! Minecraft e Dragon Ball Super! E agora o que será que vai aparecer? Vou pegar essa caixa que tá aqui! Será que é Dragon Ball? Será que é Minecraft? Um, dois, três e... Minecraft! E parece que é um Creeper! Um Creeper tamanho gigante! Eu não acredito nisso, gente! É item de colecionador! É um Creeper gigante! Olha isso! Tá parecendo uma aranha de quatro patas! Mas é um Creeper! E o que será que ele faz? Vamos testar ele agora! Muito bem, gente! Esse é o nosso Creeper tamanho gigante! E ele mexe a cabeça, tá vendo? É brinquedo pra você botar no seu quarto e enfeitar! A cabeça dele também é fofinha, olha! É macia e ele é todo quadradinho! Olha isso! A cabeça gira também! E ele vai tomar agora um super kamehamehá! Porque ele comeu meu chocolate! E agora você comeu meu chocolate, Creeper! Então se prepara! Um, dois, três e... Kamehamehá! Força total! Vai! Acho que eu tô muito forte! Ha ha ha! Porque eu treinei com o Goku! Só ele me ensinou esses super poderes! Porque eu sou um super saiyajin nível 5! Ha ha! Acho que eu perdi as minhas forças! Ha ha ha! Ah é? Você é um vilão? É o Jiren? Vem! Se prepare para o duelo agora que eu vou te vencer! Ha 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 ha! Vem aqui, Jiren! Que eu vou te vencer! Ha ha ha! Carinho no Jiren! Carinho no Jiren! Vamos ser amigos, Jiren! Por favor! Ha ha ha! 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 O meu Creeper de colecionador já tá aqui pra abrir mais brinquedo comigo! O que será que vai aparecer aqui? Minecraft ou Dragon Ball? Tomara que seja Dragon Ball! Uma coisa super diferente! Uma coisa super nova! O que será que é? Um, dois, três e... Dragon Ball! E é o Goku! O Goku Super Saiyajin! Com a roupa de batalha! Gente, eu não tô acreditando nisso! E ele lança magia! Eu acho... Acho que eu já quebrei! Ha 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 ha! Meu Deus! Vamos abrir agora esse Goku e testar! Uou! Gente, é um Goku! E ele fica em pé, ó! É um Goku! E ele fica em pé aqui, ó! Se você não ficar em pé, eu vou te dar uma Genkidama! É um Goku! E ele fica em pé aqui, ó! Ó, ó, ó! Cadê o meu Kamehameha? Cadê o meu Kamehameha? Você não vai me obedecer? Não vai ficar em pé? Tem certeza? Fica em pé! Ele não quer me obedecer, gente! Então agora você vai sofrer a ira do meu Kamehameha! Ha ha ha! Se prepare para a batalha! Kamehameha! Você tá me atacando? Ah, fui ferido! Ah, essa não! Se prepare porque agora eu vou usar toda a minha energia! Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, mão pro alto! Agora todo mundo me deu o poder! Porque eu vou te destruir! Kamehameha! Desviou do meu ataque! Creeper! Ataca ele! Vai! Ataque na cabeça quadrada! Isso! Muito bem, gente! Esse boneco aqui é um lançador de poder do Goku! Aqui na caixa tá dizendo Dragon Ball Super! E a gente tem que fazer essas três etapas aqui, porque parece que ele atira isso daqui, olha! Vamos prender, ó! Primeiro a gente coloca, depois roda, 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 roda e agora ele vai dar uma super magia! Será que vai dar certo? Um, dois, três e atira! Uou! Uou! O negócio gira mesmo e fica voando! Fica flutuando, gente! Eu não consigo acreditar nisso! Que lindo! Só que se você lançar esse poder, você não vai matar nenhum vilão, tá? Porque é muito fraquinho! Vamos rodar mais, ó! Eu quero rodar bem! Eu quero rodar bem porque eu quero dar um super poder do Goku! Kamehameha! Acho que ele botou força demais! Ou eu que dei muita corda, né? Vamos mais uma vez! Eu achei muito incrível esse boneco do Goku! Lança de novo, vai! Você tem que decidir se você quer ser fraco ou se você quer ser forte! Gente, vamos tentar mais uma vez! Vamos rodar aqui, ó! Vamos ver até onde que vai esse poder do Goku! Um, dois, três e lança! Uou! Você pode aumentar o seu Ki? Mais uma vez! Kamehameha! Uh! Uh! Que medo dele me atacar! A gente é amigo, não é? Temos que vencer os vilões! Como aquela caveira quadrada ali! Vamos atacá-lo agora! Porque ele é um vilão e ele come humanos! Haha! Tá preparado, Goku, pro golpe? Vamos lá! Carrega o seu poder! Roda! 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 Se demorar esse tempo todo no desenho, ele vai tomar uma surra! Ataca agora! Essa caveira verde muito feia! Se prepara! Ka-me-ra-me! Não, Goku! O que está fazendo? Goku, não! Por favor, não! Você e a caveira verde estão unidos Para me vencer Só que eu sou do bem Por que você fez isso comigo, Goku? Só porque eu comi o seu chocolate? Gente, o Goku me atacou Só porque eu comi o chocolatinho dele, cara Você tem que aprender a dividir as coisas Tudo bem que eu comi tudo Não deixei nada pra ele Vamos pro próximo brinquedo Agora Muito bem, gente Agora chegou o Lucas Noel pra abrir mais brinquedo Vamos ver o que a gente vai pegar aqui agora Colocar com as duas mãos Porque eu quero algo incrível E vai ser essa caixa aqui É essa caixa aqui que eu vou pegar Vou pegar mais alguma coisa Vou pegar só essa caixa não Peguei mais uma coisa aqui O que será que vai aparecer? Dragon Ball Super ou Minecraft? Um, dois, três E o que é isso aqui? Minecraft É um jogo de Lego do Minecraft Eu não acredito E vem com o Alex E vem com o Creeper Vem também com o Mushroom E o Baby Mushroom Que é filhinho Gente 247 peças Esse Lego vai dar trabalho pra montar Mas eu peguei uma outra coisa aqui E o que será que é? O que será que é? Essa aqui Um, dois, três e... Dragon Ball Super! Qual que eu abro agora que eu não sei? Acho que eu vou abrir os dois ao mesmo tempo Acho que não tá dando muito certo, né? Vamos começar pelo Dragon Ball Super Tem o Frieza O vilão mais poderoso de todos Olha isso, gente Que lindo! Dá até pra brincar com o Lego Imagina uma batalha de Lego Entre o Frieza e o Alex Vai ser incrível Quem será que vence? Vai ser difícil achar o Alex aqui dentro Tem muita peça, gente Mas eu vou achar o Alex Pra fazer essa batalha épica Olha a quantidade de peça Vamos tirar aqui com cuidado Porque se perder uma Já era todo o brinquedo de Lego E agora vamos achar o Alex Olha aqui, gente A cabeça do Alex O corpo do Alex O que mais? Cadê? A picareta do Alex Com certeza ele vai usar Pra batalhar contra o Frieza Essa picareta Só falta achar as pernas do Alex, né? Aqui! Achei as perninhas do Alex Vamos montar o Alex de Lego, gente Que lindo! A cabeça entra aqui A picareta aqui Olha, com cuidado Temos um Alex pronto pra batalha E o Frieza também Só acho que o Frieza é um pouco maior que ele, né? Mas eles estão no terreno dos Legos E o Alex tem vantagem Porque aqui é Lego E ele é um brinquedo de Lego Então o terreno de Lego dá vantagem pro Alex Porque ele consegue se mover muito mais rápido Enquanto o Frieza pisa no Lego E machuca o pé Porque Lego machuca muito o pé quando você pisa E agora começa a disputa Alex se movimenta rápido nos Legos O Frieza tá com medo O Frieza tá com medo de ir Enquanto o Alex chega perto do Frieza E picareta da morte Bate no Frieza e volta pros Legos E fica chamando o Frieza pro duelo Vem, Frieza! Tô aqui te esperando, olha Cheio de Lego E aí o Frieza fala Ah é? Então eu vou pra aí Só que dessa vez Eu vou voando Porque eu sou o Frieza e eu não preciso pisar nos Legos Perdi minhas pecinhas de Lego todas Meu Deus Se perder uma acaba todo o brinquedo Eu preciso achar Gente, meu coração até acelerou agora Fiquei com medo de perder uma pecinha dessa Tudo bem, o Frieza bateu no Alex Mas agora o Alex vai dar o seu golpe final O super poder da picareta Alex, ele vai arremessar a picareta na cabeça do Frieza Ele vai matar o Frieza Um, dois, três e atirou Olha a picareta Olha a picareta Olha a picareta Vai bater no Frieza Vai bater no Frieza No coração do Frieza E o Frieza perdeu a batalha Alex é o campeão O quê? Essa não? O Frieza chamou o amigo dele Olha quem apareceu Vegeta Mas por que Vegeta? Você não é amigo do Frieza O Frieza é um vilão Você é do bem Você não pode batalhar contra o Alex Porque ele é do bem E você também Não me importa Eu quero ganhar de todos Se o Alex é forte pra derrotar o Frieza Ele tem que ser forte pra me derrotar Então se prepara pra batalha O único problema é que o Alex agora tá sem a picareta dele, né? E o Vegeta pegou a picareta do Alex Meu Deus Olha o que que tá acontecendo aqui, gente A gente tá misturando Dragon Ball Super com Minecraft Isso você só encontra aqui no meu canal do YouTube Então se inscreve agora aqui pra apoiar o canal E pra você nunca perder nenhum vídeo Pede pro seu papai e pra sua mamãe se inscreverem aqui também pra acompanhar Beleza? Vamos pra essa batalha épica agora O Vegeta tá voando Ele vai pelo alto O Alex não sabe o que fazer O Alex tá desesperado E o Vegeta tá indo Vai dar ele uma picaretada na cabeça do Alex E o Vegeta venceu a partida Todos aplaudem o Vegeta Só que tem um problema, Vegeta Você derrotou o Alex E Alex é meu amigo Então agora você vai se ver comigo Se prepara para perder Você vai tomar um Kamehameha Aumentado 10 vezes Super Saiyajin ativa Todo o meu Ki concentrado Kamehameha Errei Volta aí que não valeu Teve falhas técnicas, gente Pera aí um segundinho Some daqui Falhas técnicas Voltamos à programação normal Kamehameha Meu Deus Destruiu Vegeta Eu sou o herói mais forte do mundo Lucas, Lucas Agora eu perdi todas as minhas pecinhas do Lego Não Muito bem, gente Esses são os nossos bonequinhos de Lego do Minecraft Eu montei os bonequinhos principais Que é o Mushirron É o Baby Mushirron Olha, é o filhinho dele Tá vendo? O Alex e o Creeper gigante Olha como é que é grande esse Creeper aqui Pra eu montar todos esses Legos aqui Toda essa cidade aqui Vai demorar muito tempo Então deixa o like nesse vídeo aqui Se você quer que eu traga mais vídeo de Lego Aqui no canal Porque aí eu posso comprar os maiores Legos do mundo E montar tudo aqui pra você Pra gente ver como que fica o resultado final Beleza? Mas pelo menos já deu pra gente ver Que já tem o Alex aqui O Creeper E que os bonecos de Lego de Minecraft São muito legais Toda essa cidade do Minecraft aqui Com as árvores Com as montanhas Eu vou montar E vou colocar uma foto Lá no meu Instagram De toda essa cidade montada Então corre agora pro meu Instagram Eu vou deixar o link do meu Instagram Na descrição desse vídeo aqui Ele tá aparecendo agora aqui na tela Esse é o meu Instagram É só você clicar no link da minha descrição Me seguir no Instagram E ver o resultado de toda essa cidade de Minecraft montada E deixa o like no vídeo Pra eu trazer vários Legos gigantes pra vocês Beleza? Vamos pro próximo brinquedo agora Eu amei Lego de Minecraft Muito bem, gente O nosso outro brinquedo É Dragon Ball Super E parece que é uma batalha entre Vegeta e Frieza É pra você brincar com seu amigo E duelar entre eles Cada um fica em um lado da montanha E eles começam, olha A lutar Tá vendo? Uou, tá chutando O Vegeta tá dando vários chutes E o Frieza tá batendo Tá socando Vai, Frieza Bate nele Pega ele Vai, Frieza Por que eu tô torcendo pro vilão? Eu sempre torço pro vilão Vai, Frieza Vai, Vegeta Vai, Frieza Pega ele Bate Vence quem cair primeiro, gente Então a gente precisa encaixar aqui um no outro Olha A arena já tá montada Em suas marcas Não vale golpe baixo, tá bom? Só vale poder e magia A batalha rola aqui, olha Como tá nessa imagem aqui, ó O Frieza e o Vegeta lutando E agora Vamos começar o duelo Um, dois, três e... Começou! Começou a batalha! Meu Deus Parece Dragon Ball mesmo Que eles lutam assim, olha E não dá nem pra ver Só fica Xiu, 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 xiu É igualzinho aqui, ó Vai pra batalha Vai pra batalha Pá, 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 pá Quem será que vai cair primeiro? Meu Deus Aaaaaaah Uou O Vegeta venceu a partida E ele não para de lutar Vegeta, você já ganhou Ei, Vegeta Tá bom, Vegeta A gente já sabe que você é mais poderoso Para Alô, Vegeta Para Acho que é só eu parar De mexer o meu dedo Que ele para, né? Vegeta Vegeta Campeão Ai, 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 ai Meu nariz, Vegeta Para Muito bem, gente Eu tô muito ansioso Para os próximos brinquedos Até agora Só brinquedo incrível De Dragon Ball Super E Minecraft Eu tô muito ansioso Para os próximos O que será que vai vir? Com certeza É brinquedo incrível Deixa eu pegar aqui Peguei um aqui É fofinho É fofinho É fofinho Deve ser um monstro Do Dragon Ball Super Com certeza Deve ser um Jiren Um super vilão Do Dragon Ball Super Um, dois, três E... Jiren É Minecraft Não é Jiren Mas pelo menos Deve ser um brinquedo incrível, né? Ó, tem mais um aqui Deve ser muito legal Eu tô muito animado Para brincar Porque Minecraft Tem os melhores brinquedos Do mundo O que será que esses aqui fazem? Deve ter algum botão de ligar Etiqueta, não O que será que isso faz? Cadê o botão de ligar? Alô? Será que é para fazer Bloquinhos de Minecraft? E aí vem o vento e... Pelo menos é legal de brincar assim Gente, eu já descobri o que é isso É a famosa bola quadrada de Minecraft É para jogar futebol, gente É para brincar de vôlei aqui Olha só Com a bola quadra... Talvez seja só um chaveiro gigante do Minecraft mesmo Pelo menos é um chaveiro muito legal Porque é gigante o chaveiro Isso daqui na mochila para ir para a escola Vai tirar a maior onda do mundo Então é um chaveiro gigante do Minecraft de pelúcia Adorei esse brinquedo aqui, ó Porque dá para apertar bastante E vai deixar o Minecraft redondo aqui Eu tô deixando ele redondo Pela primeira vez vocês vão ver o Minecraft redondo Aqui, gente, tá redondo Ele volta ao normal e fica quadrado Vou colocar na minha mochila e levar para a escola agora O único problema é que eu não tenho mais escola Eu já sou adulto Funciona de travesseiro Uou, eu acabei de descobrir a nova função deles Agora sim, olha isso Que delícia É o melhor travesseiro do mundo Muito bem, gente Tem mais brinquedo aqui dentro Olha, tá acabando, mas ainda tem Eu quero ver mais um brinquedo de Dragon Ball Super A gente já viu muita coisa de Minecraft Agora Dragon Ball Super para vocês O que será que é isso? Dragon Ball Super Minecraft Mas tem mais brinquedo aqui Eu vou pegar Dragon Ball Super Dragon Ball Super Aqui, esse daqui com certeza é Dragon Ball Super Eu tô sentindo Um, dois, três e... Dragon Ball Super Uou, é o Goku É o Goku aqui, olha Amarelo Ele virando Super Saiyajin, gente É o Goku amarelo Super Saiyajin Não é não É Minecraft de novo Mas esse aqui eu não conheço Esse Minecraft aqui é diferente O que será que são esses personagens aqui, gente? É por isso que eu preciso do apoio de vocês Eu comecei a brincar de Minecraft e a jogar há pouco tempo Eu ainda não conheço todos os personagens Então se você entende tudo de Minecraft Comenta aqui embaixo quem são esses personagens aqui Eu quero saber se você conhece E é bom pra eu estudar também mais sobre Minecraft Beleza? Conto com o apoio de todos vocês Mas tem que se inscrever no canal Se você ama Minecraft e vídeos de Minecraft Se inscreve aqui no meu canal agora Porque os vídeos mais divertidos Com os melhores brinquedos de Minecraft Você só encontra aqui no canal do Lucas E agora vamos abrir esses Minecraft aqui E tentar descobrir quais são os nomes deles, né? Deixa eu abrir aqui, ó Parece que é miniatura rara, hein? Parece que é miniatura rara Tudo pra mim é raro O que será esse daqui? Nossa, nossa Parece um baiacu É muito igual um baiacu, gente Será que espeta? Não, não espeta Mas ele é esquisito Baiacu de um olho só Agora que eu vi que só tem um olho esse baiacu Qual o nome dele? Aqui tá dizendo que ele é guardião O nome desse baiacu aqui é guardião Será que ele é o guardião do mar? Será que ele é irmão do Poseidon? Com certeza Agora, olha esse Minecraft aqui Ele é todo preto Ele pode ser o guerreiro das trevas Da mesma família do Under Dragon Meu Deus E agora esse aqui que eu achei que era o Goku Porque ele é amarelo Aqui Só é difícil de tirar, né? Minecraft podia fazer uma caixinha mais fácil Pra sair o brinquedo Saiu, gente Saiu Esse daqui Eu não tenho a menor ideia do que seja Vamos ver o nome Pelo que eu tô lendo aqui Esse amarelo é o Blaze Não sei o que faz Mas ele parece ser muito poderoso Comenta aqui embaixo qual é o poder dele E esse aqui é o esqueleto Wider Olha isso Com essa espada Ele é um esqueleto E ele deve ser do mal Comenta aqui embaixo pra dizer se ele é do bem ou se ele é do mal Eu só sei que o guardião deve ser do bem E o esqueleto é do mal Então o esqueleto vai tentar bater no guardião com a sua espada E pá O guardião só deu um golpe nele e ele voou Sem encostar Vocês viram? Olha isso Bota o replay O guardião venceu Sem encostar no esqueleto E agora vamos abrir esses outros aqui Esse parece ser incrível Olha esse guerreiro azul aqui Olha isso Quem será esse guerreiro? Quem será esse guerreiro que vai vencer qualquer desafio? Vamos começar por esse branco aqui Nossa, tem umas patinhas esquisitas Qual o nome dele? Pelo que tá dizendo aqui Esse é o Ghast Ghast Não sei o nome Mas parece ser um vilão também Parece ser um fantasma do mal Então por enquanto já tem dois vilões Contra o guardião do bem E esse aqui que eu não tenho a menor ideia do que seja Então ele fica aqui afastado Ele é só um camponês Ele fica lá na floresta de boa Agora esse daqui é o melhor de todos Eu adoro gravar brinquedos de Minecraft Olha esse herói azul aqui Com certeza ele é do bem Assim espero Qual o nome dele? É raro Esse daqui é o Steve Só que com armadura de diamante Gente, olha isso Que lindo Por isso que ele é azul Porque a armadura é de diamante Agora os vilões nunca vão conseguir vencer o Steve Nunca O Steve e o guardião são as melhores duplas do mundo Só que agora tem esse aqui Parece uma cobra O que que é isso? Gente É o filho do Ender Dragon Eu acho né Porque o nome é Endermite Endermite Gente, esse é um vilão das trevas Que deve ser da família do Ender Dragon Provavelmente Porque é Endermite Endermite Então agora temos três vilões Contra dois guerreiros super heróis E a batalha vai começar Guardião vai ao ataque Enquanto o cavaleiro negro vai pra se vingar E eles vão começar a duelar Eita o guardião Tá levando o cavaleiro negro pro fundo do mar O guardião venceu a batalha De novo hein guardião Cavaleiro negro já é freguês Aquele esqueleto não tá com nada Mas agora o Ghast vai pra luta E ele tem uma boca gigante Sabe por quê? Porque ele come guardiões Uou, uou, tá comendo o guardião todo Uou, uou Meu Deus Não, para Gente Ele comeu o guardião Volta aqui Você vai lutar Volta Não adianta correr Volta Você vai lutar Não adianta Volta aqui Steve Você vai lutar Você tem uma armadura de diamante Agora é a sua vez Vai começar a grande batalha Steve Armadura de diamante contra o Ghast O Steve vai começar dando um ataque Mas parece que o Ghast vai comer o Steve de novo Não O Ghast comeu a espada do Steve O Steve venceu Porque ele engoliu a espada do Steve E o Steve enfiou a espada dentro da boca do Ghast O Ghast perdeu a batalha Mas agora Endermit tá aqui pro duelo E ele parece ser um super vilão Parece uma centopeia, né Comenta aqui embaixo o que que é isso Porque tá parecendo mais uma escada do que uma centopeia Mas pelo visto ele é um vilão E ele vai lutar E começa o duelo Pá, pá, pá Oh meu Deus Ele tá comendo o olho do Steve Mas o Steve vai enfiar a espada por debaixo da garganta dele Mas o Endermit ele se transforma e volta à fase normal E agora eles continuam o duelo Meu Deus Que batalha épica O Steve tá lutando Mas a cobrinha tá vencendo Steve, se recupera, Steve Não perca, por favor Parem todos de brigar Agora, porque eu tô mandando Porque eu sou o dono de vocês Fica tranquilo, Steve Eu vou me meter na luta E não vou deixar você vencer Você já bateu o suficiente no Steve Se prepare pro meu Kamehameha Kamehameha Fale as técnicas parte 2 Vai de novo E agora na... Fale as técnicas parte 3 Conta pra ninguém não E agora se prepare pro super Kamehameha do Lucas Kamehameha Tá com defeito Meu Deus Não tinha apertado direito Olha as técnicas parte 4 Vamos lá Kamehameha Kamehameha Steve, eu venci por você Com certeza o Steve Armadura de diamante Ia vencer, gente Porque ele tem uma armadura de diamante E eu amo vídeo de brinquedo de Minecraft Beleza? Vamos pro próximo brinquedo Que já tá aqui, olha Já vou pegar o que que é É o último Acho que acabou Acabou meus brinquedos Não tem mais nada de Dragon Ball, gente Eu queria só mais umzinho Por favor Tem que ter mais um aqui dentro Tem que ter Eu queria mais um de Dragon Ball Opa Tô pisando em alguma coisa O que que é isso? Gente Caiu um brinquedo de Pokémon É de Dragon Ball, mula É porque eu tô com saudade de gravar Pokémon também Muito bem, gente Mais um brinquedo de Dragon Ball Super Foi o vídeo mais pedido aqui no canal Todo mundo queria que eu gravasse com brinquedos de Dragon Ball Super E aqui estou eu Mostrando os melhores brinquedos de Dragon Ball Super do mundo Gente Pelo visto Esse daqui é um Vegeta Olha isso Já em forma de Super Saiyajin Só que ele tá sem armadura, né? O Vegeta só luta com a armadura dele E olha aqui o que que tem É um boneco de encaixe Como se fosse o Lego A gente prende a armadura dele aqui, olha Ô Vegeta Tem que treinar mais, cara A armadura não tá cabendo Vamos prender aqui Gente Olha isso Encaixa Agora o Vegeta Tá pronto pro duelo Gente Esse Vegeta aqui Tá muito perfeito E muito musculoso Só que eu quero ver uma batalha entre ele E o Goku gigante Não vai ter nem graça, né? O Goku lança Kamehameha E ele vai dar um Kamehameha agora no Vegeta Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha Que você sentiu de mim durante toda a vida Ah! Ah! Goku! Você matou o Vegeta! Meu Deus! Tirou a armadura do Vegeta inteiro Olha isso! Mais um Kamehameha E ele não vai resistir Por favor, não mata o Vegeta Apesar dele ser malvado Às vezes eu gosto dele Por favor, não atacar ele de novo Lembre-se que você é do bem E você tem o poder do perdão Do amor Então vocês têm que se unir Porque vocês são irmãos Vocês são Sayajins E juntos vocês vão conseguir Defender o nosso planeta Terra Que bonitinho, gente! Eles fizeram as pazes Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo Com certeza foi o vídeo Que eu mais tava ansioso de gravar E um dos mais divertidos aqui do canal Vocês pediram muito Dragon Ball Super Então eu trouxe Dragon Ball Super Com Minecraft Duas combinações maravilhosas Se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo E se inscreve agora Porque vem muito vídeo incrível por aí As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela Me segue lá Porque eu vou postar a foto daquele Lego de Minecraft Montado completo E se você quer mais vídeos com Legos gigantes de Minecraft E de outras coisas Deixa o like aí pra apoiar Pra eu poder saber Beleza? Mostra esse vídeo pra todos os seus amigos Que tão acompanhando essa nova fase do Dragon Ball Super E mostra também pra todos os seus amigos Que amam vídeos de Minecraft Se você gosta de Dragon Ball Super e de Minecraft Se inscreve aqui no canal agora! Muito bem, eu sou o Lucas E espero você no próximo vídeo Valeu! Mas agora eu vou virar um Super Saiyajin HAAAAAAA KAMEHAME HAAAAAAA